E aí galera, boa tarde, são 14 horas e 40 minutos, dia 14 de setembro de 2015, BR 153, estado de Goiás, estamos sentindo São Paulo, já descarreguei hoje, foi rapidinho pra descarregar lá, já peguei minha carreta de volta, troquei lá contra o meu amigo Rafael, que tinha subido caminha, estamos descendo pra São Paulo, próxima parada, Araraquara, 10h30 da noite, estamos aqui perto de Buriti Alegre, olha a plaquinha ali, sentido Tumbiara, beleza galera, um abraço aí pra galera que está assistindo aí no mundo todo, pessoal dos Estados Unidos, Califórnia, já falei de manhã, falei o Adelino, o clandestino da França, o clandestino é lá na Inglaterra, rapaz, na terra da rainha, pessoal da Inglaterra, Califórnia, pessoal da Espanha, Portugal, pessoal lá de Toledo, na Espanha, pessoal de São Francisco, pessoal de Washington, pessoal de Ohio, pessoal do Alabama, pessoal da Pensilvânia, meu amigo, que deve estar lá, deve ter que descarregar lá na Pensilvânia, agora, semana ele estava indo pra lá, pessoal de todos os Estados Unidos, pessoal da França, pessoal da Suíça, Genebra, Dinamarca, Canadá, pessoal lá de Lagoa Seca, na Paraíba, aí é bom, hein? Meu amigo Robertão, lá da Lagoa Seca, na Paraíba, pessoal de Picos, na Paraíba, pessoal de João Pessoa, meu amigo Rodolfo, o Rodolfo, a Cíntia e o Rodolfo, lá da Paraíba, pessoal de João Pessoa, pessoal da Lagoa, meu amigo Aluísio, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte e por aí vai pra todo mundo aí, pessoal de lá de Serra Tayhada, Pernambuco, pessoal de Sergipe, Alagoas, pessoal de Cristalino, pessoal de do Maranhão, pessoal lá de Fortaleza, um abraço pra todo mundo aí, galera, brigadão, devagarzinho eu vou falando um pouco aqui pra cada um, rapaz, eu tô com um curto-circuito aqui nas tripas, rapaz, o negócio não tá muito bom, não, não, esse negócio de regime, pessoal, não tá dando muito certo pra mim, não, viu? Não tá dando certo, tô falando pra vocês, sinceramente, não tá dando certo, o pessoal fica mandando comer fibra, 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 eu tava comendo aí, rapaz, ameixa e um monte de coisa, aí comi ameixa, comi goiaba, comi maçã, comi laranja, rapaz, tô com dois dias que eu não dou uma cagada, rapaz, tá tudo virado aqui dentro, esse negócio de regime não tá dando certo, ontem mesmo, oito banheiros, fui no banheiro lá, rapaz, mas, e nada, rapaz, chamava ali, fazia aquela força chegar, quase certamente tá vendo o pescoço ali, trem não abalava, a massa tá muito seca, rapaz, não tá dando certo, esse negócio só de fibra, essa acaba só entupindo a gente, eu acho que eu vou voltar a comer minhas comidas normais de novo, tô com três dias, rapaz, que troço, não dá de descer, viu? O trem ali tá feio, rapaz, o negócio de fibra aí não tá dando muito certo não, hein? Ontem, ontem, rapaz, o dia inteiro rodeando o banheiro pra cá, rodeando pra lá, entrava ali, chegava lá, dava uma apertada, chamava, chamava, que fazia a força, que quase saltava, velho, o pescoço, e o trem não abalava isso, viajava um tantinho, quietava, que nem diz o Gerardino, que eu fazia a força, que viajava um pouquinho, eu quietava, aquilo parava, rapaz, não teve jeito não, a massa tá muito seca, e esse negócio de regime de fibra, esse troço não tá dando certo não, galera, então eu tenho que mudar, viu? Mas, tá complicado, o negócio de fruta aí, tá, tá deixando muito seco, mas tá bom, galera, tamo voltando aí, ó, deu tudo certinho, um abraço pra vocês, daqui a pouquinho tamo de volta, quero ver se faço mais uma viagem pra cá, pra esses lados aí, Essa semana aí, pra ver se rende um trocadinho mais, essas viagens de longe aí, dá, dá um aquele a linha a mais, viu? Aí, ó, BR, 53, sentido sul, tudo de bom, um abraço, galera, saúde, felicidade pra todo mundo, obrigado, tudo de bom, regime, tá ruim, nossa, tá meio, bem dolorido aqui, rapaz, Esse, é um, como se é um curto circuito, que o, o posto tá meio, meio virado aqui, tá muito seco, não tá, não tá desci não, viu? Ah, mané, vou ver se como, se como, se como, faço fruta, mas que, que não faz esses troços não, viu? Ai, tá tudo dolorido, tô com o boga ali, pegando fogo, rapaz, ave maria, O posto tá seco, mas, ai!